Câmeras de monitoramento flagraram uma tentativa de rouba a uma revenda de veículos no centro de Jabuticabal. Nas imagens é possível ver quando os funcionários do estabelecimento são surpreendidos por um homem de capacete e armado. Eles tentam correr do assaltante que vai atrás das vítimas, mas logo em seguida os dois suspeitos pogem numa moto sem levar nada.